Julguei que era a portária aquela hora da manhã. Eu estava de roda e de chinar os chineses a escrever a versos que me doem tanto. Já pensei até a deitá-los fora, a tirá-los todos para o mar. Vê-los navegar, fazer deles cravê-los como antigamente. Iam por aí, sabe-se lá, a portar onde. Mas aquela hora quem me apareceu foi o nosso senhor de burca. Fiquei espantada, o que havia de dizer? Perguntei-lhe se queria entrar delicadamente. Eu estava a escrever versos para fora da gaveta, com palavras bravas e escandalosas. Ela disse que sim, que vinha para ficar. Andava à procura de filho que perdera, há mais de dois mil anos.